Uou, sim! Parece com o Ed, só com barba. Peguem o que vocês precisam, vamos já sair daqui. Ok, eu tô indo! Desculpa me, caras, vocês estão no meu coração. O que você quiser, doce! O que você quiser? Não sou esse cara com carne e com tocha de patata! Então, por que essa também nós todos estamos ganhando de um cara que seja no Matawad? Com licença! Aaaaaah! Aaaaaah! Me ajude! Agora nós temos que parar o Od antes que ele mexa com algo do futuro. Ah, ele está morto! Então, por onde começamos? Quem compra essas coisas? Oh, meu Deus, eu tô velho! Na cara não Bem, tudo começou Quando eu peguei com as minhas mãos em um Eu quis ir lutando com as minhas mãos na máquina do tempo De qualquer forma Depois de lutando o tempo